Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Finalmente consegui finalizar a minha mais nova invenção! Agora sim os aventureiros vão poder fazer um treinamento bem melhor e bem mais completo. Ei público super jovem, vocês querem saber como a minha mais nova invenção funciona? Deixem um like no episódio de hoje que eu mostro para vocês. Esse aqui é o medidor de força. Vejam como funciona. É só bater com essa marreta aqui no botão... que a máquina irá medir a sua força. Parece que eu não sou tão forte assim, né? Ainda bem que eu tenho a inteligência! Que legal a sua nova invenção, Vini! É de comer? É claro que não, Pedro. Então, o que essa invenção faz, Vini? Essa máquina serve para melhorar o treinamento de vocês. Eu vou demonstrar. Eu sou o Aventureiro Verde e eu tenho a inteligência! Viram só? Essa máquina conseguiu medir a minha força. Que isso, gente! Agora é a sua vez, Aventureira Vermelha. Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Uau! Como você pode ser tão forte e tão pequenina ao mesmo tempo? Tamanho da documento, né? Parabéns, Gi! Você mandou muito bem! Agora é a minha vez! Eu sou o Aventureiro Amarelo e eu tenho a velocidade! Uau! Graças à sua super velocidade, a sua força foi multiplicada, criando campos gravitacionais de energias cósmicas! Ah! Eu não entendi nada, Vini! Resumindo, você é muito forte! Exatamente! Eu adorei essa sua nova invenção, Vini! Bom, acho que agora é a minha vez! Eu sou a Aprendiz de Aventureira Rosa e eu tenho a força! O que foi, pessoal? Eu fiz alguma coisa de errado? Você, sem dúvidas, é a aventureira mais poderosa de todos! Você quase quebrou a máquina do Vini! É sério, gente? Que legal! Agora finalmente eu posso ser uma aventureira de verdade? Não! Não, não! Negativo! Você tem muita força, mas ainda precisa de treinamento para conseguir controlar melhor os seus poderes. Por isso, você é uma Aprendiz de Aventureira! Tá bem! Uau! Uma invenção que pode medir a força das pessoas! Preciso contar isso para os outros vilões! Tenta botar o dentão pra fora! Você tem que conseguir! Ei, ei, ei! Oi! Os aventureiros estão usando uma máquina para medir o poder da força deles! E quem venceu a doutor Mau Mau? Aprendiz de Aventureira Rosa! Então, se um aprendiz conseguiu vencer os aventureiros, então a gente pode vencer também! Exatamente! E eu tenho um plano! Ah, e qual é o plano, doutor Mau Mau? É o seguinte! Nós vamos desafiar os aventureiros para ver quem tem mais força! E o vencedor vai ficar com a pedra do poder! Mas... E se a gente... perder? Não tem como a gente perder, Vamp! Porque nós vamos tomar... A Poção da Força! Ah... Tudo mal, mal, com licença, mas... Como você conseguiu essa poção? Então, vamos lá! Eu roubei da sua caverna! Ai, ai! Você o quê? Não, não, não! Não adianta brigar agora, pandinha! Vamos vencer os aventureiros e pegar as pedras do poder deles! Está bem! Me dá isso aqui! Topo, papi! T blah! Ah, 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 ah! Aventureiros, protejam a minha invenção! O que vocês querem aqui? Nada demais! Nós queremos desafiar vocês! Pode ser com essa invenção aí do Aventureiro Verde! Com a minha invenção? Exatamente! Essa máquina é feita para medir a força, certo? Então, vamos ver quem é mais forte! E o vencedor fica com a Pedra do Poder! Ah, é só isso? Eu estava achando que vocês queriam batalhar mesmo com a gente! Esse desafio é moleza para os aventureiros! A gente topa! O que foi, gente? A gente vai vencer essa fácil, não vai? Eu nunca vi tanta força na minha vida! Tomem cuidado, aventureiros! Esses vilões estão tramando alguma coisa! Agora não tem como vocês fugirem! O Aventureiro Amarelo aceitou o nosso desafio e apertou a mão do vampiro! E se vocês fugirem, vamos espalhar para toda a cidade que vocês são medrosos, feito galinhas! E aí, gente, eu acho que eu fiz uma besteirinha, hein? Foi mal! Ai, não importa! Aventureiros, já passamos por desafios muito mais complicados! Esse a gente com certeza vai vencer! Eu vou ser a primeira! Deixem a aventureira ketchup comigo! Ai, vai lá, fortão! Ele está muito poderoso! Eu sou a aventureira vermelha! E eu tenho o amor! Gi, você mandou muito bem! Foi mais forte que o meu poder! Vai lá, doutor Mau Mau! Tenta a sorte! Parem de comemorar, porque eu vou virar esse jogo! Ele ganhou! Ele ganhou! Eu... Eu... Eu perdi! Passa para cá logo, a sua pedra do poder! Oh, não! Ai, doutor Mau Mau, eu quero ver a pena do poder! Vem aqui, meu campeão fortão! Meu campeão fortão! Que linda! Desculpa, Gi. Finalmente, eu tenho a minha própria pedra do poder! É minha vez, é minha vez! Vai lá, vai lá, Vamp! Agora, quem aí vai me enfrentar? Eu vou enfrentar você, Vamp! Eu sou o Aventureiro Amarelo! E eu tenho a velocidade! Agora, eu tenho a minha vez! Agora, é a minha vez! Ah! Ah, eu venci! Eu venci! Ah! 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 Estou até emocionada! Eu não posso acreditar no Tomau Mau! Finalmente, estamos conseguindo as famosas pedras do poder! Ai! O meu plano foi perfeito! Graças às minhas poções, não é? Sim, querida, sim! Toma! E agora, pessoal? A gente precisa virar esse jogo! Desculpa, mais uma vez, galera! Bom, não importa o que aconteça! No final, o bem sempre vence o mal! É... É isso que o Aventureiro Azul sempre fala, né? Certo! Mas... Esse desafio tá muito complicado! A gente já perdeu as nossas pedras do poder! Ok, eu tenho um plano pra recuperar as suas pedras do poder! Que plano? Vocês confiam em mim? Sim! Sim! Ei, Vini, me empreste a sua pedra do poder! Ai, ai... Ui... Tá, toma, vai! E então, qual é o motivo da demora? Vamos pro desafio ou não? Ei, vilões, é o seguinte! Eu tenho um novo desafio pra fazer com vocês! Que desafio? Bom... Se vocês ganharem, vocês podem ficar com a minha pedra do poder e com a pedra do poder do Aventureiro Verde! Uau! Ei, Paty, você tem certeza disso? Confia em mim, Gia! Peraí! Mas... E se a gente perder? É impossível eu perder, Vope! Esqueceu que nós tomamos a poção da força! Agora tudo faz sentido! Por isso que os vilões estão fortes desse jeito! Mas, se vocês perderem, vocês precisam devolver a pedra do poder da Aventureira Vermelha e da Aventureira Amarelo! Ah, certo! Ei, Pandinha! Você não quer tomar mais um pouquinho da poção da força? Boa sorte, Paty! Valeu, Gia! Vamos nessa! Pandora! Você quer começar? Isso... Isso... Isso é impossível! Acho que nem a Jessie teria tanta força assim! Vamos lá! Essa é a sua chance de mostrar o seu verdadeiro poder para os aventureiros e para o público super jovem! Respira fundo que vai dar tudo certo! No final, o bem sempre vence o mal! Vamos logo! Aprendiz de Aventureira Rosa! Eu sou a Aprendiz de Aventureira Rosa e eu tenho a força! Eu sou a Aprendiz de Aventureira Rosa e eu tenho a força! É a sua chance que vai perder por eu! Porque vai entrar por um homem! Ai! Aí! Ah! 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 Não acredito, Pandora! Você perdeu com o Aprendiz! Aprendiz, não! Hoje ela foi uma verdadeira aventureira! Sua bruxa fedorenta! Você perdeu! Vamos correr, vilões! Se corremos agora ainda ficamos com duas pedras do poder! Ah, eu acho que vocês estão esquecendo de cumprir a parte de vocês! Isso, obrigada pela gentileza! A minha pedra do poder está de volta! A minha também! Ei, Gi, aquela parte que você disse que eu fui uma aventureira de verdade e não uma aprendiz, era sério? Claro que sim! Ah, então quer dizer que finalmente eu sou uma aventureira? Claro que não! O quê? Mas você disse que eu já fui uma aventureira de verdade! Exatamente! Hoje você foi, mas amanhã você volta ser um aprendiz! Ah, isso não é justo! Eu salvei a pedra do poder de todos vocês! Hehehehe! Hehehehe! Tá vendo como você não pode ser uma aventureira ainda? Você não precisa esfregar isso na nossa cara, Pathy! Olha só, Pathy, você tem muito poder e a gente não tem dúvida disso! Mas pra ser uma aventureira, não precisa só de poder! Você tem que ganhar mais experiência! Eu espero que você entenda, tá? É, né? Eu entendo! Ei, público super jovem, deixem um like no episódio de hoje pra eu me tornar uma aventureira um dia! Ei! Mas e o Pedro? Como ele se tornou um aventureiro? A culpa foi dele da gente quase perder as nossas pedras do poder hoje! Hehehehe! Ah, valeu! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho!